A CGTP seu à rua de norte a sul do país, com manifestações em Lisboa, onde está nesta altura a Isabel Loção Santos. Muito boa tarde, Isabel, mais uma vez. Uma manifestação que há pouco descrevias como manifestação com centenas de pessoas que cumpriam as regras sanitárias de forma civilizada, digamos assim, mas também com mensagens muito críticas, face àquilo que prevêem que seja a postura do Governo. Está mais protegido dos ataques do patronato. Sim, como é próprio de uma situação como a estamos a viver, de crise, com as questões de lay-off, a questão dos despedimentos, a precariedade. Ainda há pouco falando com jovens que se queixam de que a precariedade é um problema cada vez maior, sobretudo numa altura de crise como é esta. E aproveito também para perguntar a algumas destas pessoas que aqui estão. Esta senhora, por exemplo, não quer falar. Vamos então falar com esta senhora. Pelo trabalho que está ali com direitos. Pergunto, nesta altura de pandemia, de uma crise tão profunda, como é que encara estas reivindicações deste ano? Estas reivindicações, para além de justas, são absolutamente necessárias. Há milhares e milhares de trabalhadores a passarem grandes dificuldades, seja com um ou com dois trabalhos e a não conseguirem providenciar o sustento nas suas casas. O desemprego cresce todos os dias. Cada vez mais nos estão a retirar direitos nos locais de trabalho e isso tem que parar. Acredita que faz mais sentido a ações de luta como esta este ano? Faz todo o sentido. O medo da pandemia não nos pode tirar direitos. Se nós continuamos a trabalhar, temos que continuar a lutar por aquilo que é nosso, mais do que justo, e que no fundo também é para o desenvolvimento do país. É necessário, é urgente e necessário. Vamos então tentar aqui falar com a senhora. Camaradas, em 5 de novembro, uma jovem que aqui está também, perguntava-lhe em relação a esta manifestação, qual é a importância para a senhora, salários, estabilidade, direitos, sindicalizar, organizar, votar. Será um importante poder de discussão dos problemas dos nossos trabalhadores. Qual é a importância desta manifestação num ano como este em que estamos? Será sempre muito mais importante no ano como este em que estamos. A importância é parar com o corte nos direitos dos trabalhadores, é parar com o desemprego, é criar melhores condições de vida para todos os trabalhadores. Muito obrigada. Bom, estas são as opiniões aqui também destas pessoas que se concentraram, que marcharam desde a Praça do Oficina em Lisboa, até aqui onde estamos, no terreno do Paulo. Onde está o palco, onde Isabel Camarinha, secretário-geral do CGTP, se prepara para fazer o seu discurso. Há pouco também falamos com o Jerónimo de Sousa, ele que nos explicou qual é a posição do PCB face às negociações do Orçamento do Estado, dizendo que primeiro quer conhecer o orçamento, o documento, e depois se vai pronunciar. Quanto ao facto de haver linhas vermelhas, como houve em anos passados, a Geralda de Sousa disse que de facto o salário mínimo poderá ser uma linha vermelha, mas não se quer referir assim à forma como quer negociar. Quer ver o documento e depois conseguir então formar uma opinião e decidir a decisão do PCP de voto favorável ou contra a abstenção do Orçamento. Neste momento, Isabel Camarinha vai então tomar a palavra nesta manifestação que se junta aqui num ponto final, depois da marcha até ao terceiro espaço. A voz dos trabalhadores em Lisboa e também subindo agora até ao Porto ao encontro da Lisete Reis. Lisete, muito boa tarde. Aí também gritos de revolta, sobretudo de luta, mas também alguma nebulosidade, digamos assim, naquilo que será a crise e da forma como o Governo vai adequar isso aos trabalhadores. A aplicação dos horários oportunos, nocturnos, alçados e domínios... Voltar mais uma vez, de facto, nuvens não só no tempo, mas também nesta luta, no teor destas mensagens e na falta de esperança, diria eu. Agora já nos aliados, a manifestação já chegou aqui bem no centro do Porto, junto à Câmara Municipal. E dizer que as pessoas, aliás, a pedido dos coordenadores da CGTP, cumprem de uma forma muito rigorosa aqui no Porto o distanciamento que é pedido. Podemos ver, aliás, os pontos verdes aqui no chão, que marcam, digamos assim, a posição de cada uma das pessoas, de cada um dos manifestantes que aqui estão. E, portanto, cada um ocupa essa posição e não pode, digamos assim, distanciar-se muito disso para não comprometer a higiene, neste caso, e a propagação do vírus. Como eu dizia, então, a manifestação chegou aqui há cerca de 10, 15 minutos. Já falam os coordenadores da CGTP. Há pouco a coordenadora da Interjovem, Inês Branco, que reclamava aqui o salário mínimo nacional para os 850 euros, também o aumento generalizado dos salários e a redução do horário dos trabalhadores para as 35 horas. De facto, é uma marca desta manifestação hoje aqui no Porto. Muitos jovens, sobretudo aqui no início, porque lá mais para o meio há, de facto, trabalhadores e pessoas de outras idades. Mas aqui à frente, muitos jovens. Pergunto a este menino, digamos assim, deixe-me chamá-lo assim, porquê é que está aqui? Já trabalha? Eu ainda não sou estudante, mas estou aqui também pelo meu futuro e para aumentar o salário mínimo nacional, para combater a precariedade que muitos jovens, como eu, um dia poderemos enfrentar e que já alguns estão a enfrentar hoje em dia. Pertence à Interjovem? Ainda não, mas pretendo um dia sindicalizar-me e pertencer à Interjovem, sim. Acha que, de alguma forma, o Governo e os governantes em geral usam esta desculpa do Covid para tornar os direitos dos trabalhadores ainda mais ocultos? Sim, sim, tenho a certeza que o Covid, infelizmente, foi arma de arremesso para nos tirarem direitos, mas estamos aqui hoje para afirmar que não pode tirar e que a Constituição promete e nós temos de lutar por mais salários e combater a precariedade para que haja maior contratação de trabalhadores. Muito obrigada. Vou tentar falar aqui, escolher talvez aqui uma menina agora. Muito boa tarde. Porquê que decidiu dar corpo a esta luta? Porque os ataques têm sido muitos, ataques já antigos, agravados, porque a vencidemia e é natural necessário o aumento do salário, a defesa do posto de trabalho e as 35 horas para todos. Do seu caso, já trabalha? Ainda não, mas vou passar agora ao mundo do trabalho e estou com medo de me deparar com a impossibilidade de ter um emprego, de ter um emprego com direitos. Obrigada. Coragem e confiança, assim dizem também os cartazes que aqui são mostrados, aumentar os salários, desenvolver o país. No fundo, estes trabalhadores, estes manifestantes, porque como vimos, nem todos são trabalhadores, exigem de alguma forma que os governantes não esqueçam os direitos dos trabalhadores, sobretudo numa altura destas em que a crise torna a vida de todos mais difícil. Dizer ainda que, e há pouco em conversa com os coordenadores da CGTP, diziam isso mesmo e fazem disso, digamos assim, bandeira, que toda esta situação da crise provocada pela pandemia está a fazer com que em Portugal cerca de um milhão de trabalhadores tenham visto o seu salário reduzido por causa das empresas que entraram em lay-off e muitos outros ficaram sem outros direitos, nomeadamente, por exemplo, sem horário de almoço, para poderem cumprir o distanciamento social nas empresas. A manifestação aqui no Porto vai continuar, neste momento, fala o coordenador da CGTP, Tiago Oliveira. Centenas em Lisboa e também no Porto, junto da Lisete Reis para este dia de luta de norte a sul do país.